Explode PE, tá tipo efeito nuclear O CL tá tocando, tá tocando, tá tocando Latinha do Recife, o que manda brasa Sou um menino bom, que curta putaria Que não manda fruto, e também não manda cartinha Se quer ficar comigo tem que dar surra de xereca Só não se preocupa que o maloca é de favela Só não se preocupa que o maloca é de favela Só não se preocupa que o maloca é de favela Vou ficando, vou ficando, vou ficando Vou ficando de pato que mais que seu gostoso Vou ficando de pato que mais que seu gostoso Vou se o cabelo tá loiri, sento cedo pro novi Bigode fininho, sento cedo gostoso Bigode fininho e soca tudo no grelho Então vai, bigode fininho e soca tudo no grelho Então vai, bigode fininho e soca tudo no grelho Que não manda fruto, e também não manda cartinha Se quer ficar comigo tem que dar surra de xereca Só não se preocupa que o maloca é de favela Só não se preocupa que o maloca é de favela Vou ficar, vou ficando, vou ficando, vou ficando Vou ficando de pato que mais que seu gostoso Vou ficando de pato que mais que seu gostoso Ouço o cabelo, calori, sento cedo pro não vir Bigode infininho e sento, sento gostosinho Bigode infininho e soca tudo no grelinho Então vai, bigode infininho e soca tudo no grelinho Soca, toca, toca